Oi, lindezas! Hoje eu vou reproduzir, em nome de Jesus vai dar certo, o meu bolo de aniversário. Que vocês viram aí, né? Que no meu aniversário eu fui tentar fazer o meu primeiro bolo, no caso eu mesma fazendo, e deu tudo errado, o bolo desmoronou. Teve lindezas até que me zoou falando, lendo o tempo todo falando. Não é pra fazer assim, mas eu faço. Gente, mas geralmente dá certo, entendeu? Mas naquele dia não era pra ser, não era pra ser, entendeu? Mas tudo bem, mas hoje vai dar certo e vai ficar top, entendeu? Aquele dia tinha ficado gostoso, só não tinha ficado inteiro. Dessa vez, como eu já fiz todo o passo a passo naquele outro vídeo com vocês, do bolo, do recheio, agora eu adiantei. Eu já assei meu bolo, fiz a mesma receita. Se você não viu o primeiro vídeo, eu aconselho você ir lá ver. Vou deixar o link aqui na descrição. Então eu já assei aqui o meu bolinho. Dessa vez não afundou, porque, né? Eu deixei assar por 35 minutos, o tempo certo. Enfiei um garfinho aqui do lado, entendeu? Pra ver se não tava cru. Tava cru ainda e deixei mais tempo, entendeu? Fui mais esperta dessa vez. E o nosso doce de leite também já está cozido, tá? Na hora de tirar o papel alumínio, ele sempre sai arrancando um pedaço da embalagem. Mas enfim, espero que tenha ficado no ponto legal. Dessa vez também deixei um pouquinho mais. Depois que pegou pressão, eu deixei ele 55 minutos. Porque naquela vez, né? Tinha ficado bem cozido, mas tinha umas partes ainda um pouco mais claras. Então, preferi deixar um pouquinho mais. E é isso. Então agora bora para montagem. Oremos, tá bom? Bora lá. Tá muito bonitinho. Tá gravando? Tá. Vou desenformar o bolinho. Então, eu só coloquei, ó, papel toalha no fundo. Eu amo essa técnica. Agora eu vou tirar aqui. Ui! Que paz! Pera, que eu quero colocar essa parte por cima. Então, se eu partir assim... O raciocínio da gata. Vou cortar em três discos de massa, né? Que eu quero colocar, dividir o recheio para duas. Então, esse aqui e aqui é mais ou menos isso. Vamos ver. Tcharam! Olha, não tem buraco no meio. Tcharam! Aquela camada ali ficou bem mais grossa. Acho que eu vou diminuir um pouco esse topo. Porque senão vai ficar, né, muito grosso, muito diferente das outras. Aqui está o meu doce de leite. Ele ficou mais homogêneo dessa vez. Tá uma delicinha porque eu já provei um pouquinho. E dessa vez é claro que foi o meu maior erro naquele primeiro bolo. Que foi colocar creme de leite aqui. Eu não vou colocar, né? Eu só vou bater ele puro aqui na batedeira. Para ele ficar mais lisinho, mais cremoso, sabe? Para dar uma... Entendeu? Um negocinho para ficar mais liso mesmo. Preparei aqui a minha caldinha de leite com açúcar. Que é a caldinha que eu uso. E agora eu vou começar a montagem. Camada de bolo, molho. Camada de bolo, recheio. Camada de bolo, molho. Recheio. Camada de bolo, molho. E deixo ele descansando. No meu caso, vai ser no congelador. Porque eu não vou ter muitas horas para deixar ele na geladeira. E deixo ele descansando. Se passaram aproximadamente 3 horas, vou tirar o bolo do congelador. Vou até tirar o bolo, porque como estava no congelador, acho que deve ter dado uma congeladeira. Enfim, daqui a pouco a gente vai desenformar. Mas antes, vamos fazer o ganache. No outro bolo, eu tinha feito um brigadeiro com chocolate meio amargo. Só que eu acho que a ganache tem mais chances de dar certo, entendeu? E ficar menos enjoativa. Né, Paulo? Sim. Porque não vai formar aquele tapetinho, né? Que a gente tira, né? Entendeu? Não vai ficar aquele negócio. Assim, se fosse para ser brigadeiro, teria que... Colocar com o creme de leite, né? Que eu não fiz aquela vez. Enfim. Mas eu pensei que o ganache vai ficar melhor, que vai ficar mais levinho também. Aí, Luiz, eu comprou, gente. Essa parte de rote, eu nunca tinha ouvido falar nessa marca de vinho. Mas olha só, ele tem um relevo dourado em cima. Ele tá escrito algumas palavras meio árabes aí, que eu achei que tinha... Árabes? Tem, tá escrito um árabes aqui, ó. Tá escrito um árabes aqui, ó. Ah, verdade, que baixo. Então, eu achei que é um chocolate que tem potencial. É sim, a embalagem eu achei bonita também. Eu só achei que essa fonte meio Comic Sans aí, que não me valorizou mais o restante. Você vai ter o nome da fonte. Não, não é não, mas parece. É, enfim, se não é de por cento cacau, mas eu falei com o Luiz, que pelo menos ele não tem gordura hidrogenada. Bem escrito aqui embaixo, sem gordura hidrogenada, sem glúten. Enfim, foi R$6,80, então tá ok. Vamos começar. Eu vou picar o chocolate aqui dentro, né? E levar ao micro-ondas até ele derreter. E depois eu vou adicionar o creme de leite aos poucos, porque eu não quero que fique muito molendo. Cheiroso. Ó, bonitão, né? É bonita, gente. Tem cara de ser gostosa. Olha, tem uma cara bonita. Divine. Comenta aí se você já tinha ouvido falar, já tinha visto essa marca antes. Ó, não é um chocolate de tudo duro, porque geralmente chocolate meio amargo é super duro. E esse não tá. Vou pegar um mini pedacinho pra eu provar. Hum, é muito bom. Né? Bem gostoso. Não é um pedacinho. Queria pegar um pedaço bem minúsculo, mas veio com meio grandinho. Meio grandinho? Olha isso daqui. Não é gostoso? Também gostei. Gente, olha que chocolate bonito. E rapidinho ele derreteu. Tem uns chocolates meio amargos que não derretem fácil. Daqui eu coloquei 30 segundos, tirei, não tava ainda muito derretido, coloquei mais 30 e derreteu. Top. É, não, não vou colocar muito não. Essa é a textura que eu vou deixar, ó. E ficou bonito a cor dele. Agora vamos desenformar. O bolinho vai ficar nesse negócio enorme. Mas é porque estamos sem opção. Tchararam. Peraí, deixa eu ver mais o menos no meio. Vai, bolinho. Tá, né? Ixi, parece que tá meio mó de novo. Não parece? Deixa eu ver se eu tô sentindo. Olha, olha. Ai, Jesus. Não faça isso, meu amor. Não, é porque eu era pra ter colocado um... Ah, aqui ele já tá dançando, meu amor. Aqui, olha só. Ai, Lúcia, não para. Vamos colocar logo que você não faça por cima. Parece que a editora se repete. Vou tentar fazer o negocinho. Só um pouquinho também. Ai, Jesus. Mas tá muito tímido. O quê? Esse negocinho tá muito tímido. É só pra dizer. Resultado final do bolo. Eu acho, gente, que ele não vai desmoronar, não. Entendeu? Porque o outro foi só tirar e ele começou a desmoronar. Eu acho que isso daqui é só porque assim, eu não cheguei o recheio bem no cantinho. Entendeu? Assim, gente. Eu acho que tá tudo certo. Esse lado ficou ótimo. Entendeu? Algumas partes ficou com o aspecto de que tá querendo saltar, mas não é, entendeu? É o conceito do bolo. Tô brincando, mas eu acho que ele não vai desmoronar, não. Foi só... Não sei. Eu acho que a irregularidade do bolo fez o recheio parecer que tá mais pra fora. Vamos acreditar que é isso, entendeu? Mas vamos pro que interessa aqui, é provar. Lúcia, ele só aparece na hora de comer, né? Que é a melhor parte, é claro. Gente, me digam aí, dê uma nota, amor, pra estrutura do bolo. Não. O bolo tá muito bonito, tá bem feito. Eu acho que um nove e meio. Mas assim, eu acho que realmente... Eu só não vou dar dez, eu só não vou dar dez porque na outra você foi mais corajosa. Deixou o recheio fazer uma ondinha assim, fez até dois, um sobre o outro assim. Nessa você ficou um pouco mais abedrontada. Contida. É porque essa textura, ela tá mais morinha. Eu fiquei com medo de escorrer muito, entendeu? Mas enfim. No terceiro bolo que você fizer, no próximo, então vai ficar perfeito. Vai ficar dez, né? Vai ficar dez. Mas eu acho que realmente ele não vai desmoronar não, tá? E também assim, né gente? Eu deixei três horas no congelador. As confeiteiras falam que tem que deixar doze horas na geladeira. Pra ele pegar, estrutura... A gente não consegue aguentar. A gente consegue esperando. Enfim, bora provar. Eu vou partir? Pode partir. Tá vendo? Ele não tá... Tá firminho, tá firminho. Parte no meio logo o seu atchuf. Sentir que o lado de lá ficou maior. Deixa eu tentar tirar aqui. Ó, ó. Quer café? Ah! Pega. Ó gente, meu bolo. Vamos provar. E aí, meu amor? Altero pra dez. Ah é, né? Está delicioso. Hum! Hum! Ficou bem bom. Mais, né? Eu achei que ia ficar muito ativo. Ficou muito gostoso. Ficou top. Ficou muito gostoso. É bom de extensão, mas não seja gostoso, né? Hum-hum. Muito bom. Nossa, eu arrendei! Já acabei, minha ratinha. Eu também. Hum! Mas o gosto do chocolate foi bem sutil. Quase não deu pra perceber ele, né? De chocolate. Você achou muito presente? Mas assim, quando você come ele, é presente, né? Não! Igual, no... Agora eu senti, porque... Mas é bem sutil. Não, não é bem sutil, não. É porque só está em cima. O resto tem dois recheios, né? Mas eu gostei muito e é porque é amargo. O outro ficou mais doce porque era um leite compensado. É, acho que é isso que eu estou... É, o outro... Eu gostei mais desse, porque ficou mais levinho, está mais suado, assim. Enfim, gente. Deu certo. Comenta aí se você acha que mais uma vez eu fiz alguma coisa errada. Ou se dessa vez deu tudo certo. O que é que você faria diferente? E agora, você analisando, você acha que você poderia ter feito alguma coisa diferente disso aqui? Não, agora... Agora, pensando... Não sei. Talvez, assim, pra dar mais segurança, se eu... Fazer... O brigadeiro de doce de leite, entendeu? Mas eu gostei da textura. Não, é só o leite... O creme de leite... O leite começado cozido aqui. Mas eu acho que ia ficar muito doce, né? Se fosse um brigadeiro de doce de leite. Porque ia ter que mais leite começado, mais creme de leite, entendeu? Eu gostei. Achei que ficou super equilibrado, assim. E beleza. Ah, tem gente que comer. Mas não pode desmontar não, tá? Porque tá igualzinho da hora que saiu. Também achei. Tá bem ok. E eu acho que... E eu acho que se ficar mais tempo na geladeira, como deveria, ficaria topa. Vai ficar topa. Mas enfim, lindezas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam, tá bom? Se gostaram. E quais outras coisas vocês querem me ver fazendo neste canal. Comenta aí que eu trago pra vocês. É isso. Até o próximo vídeo. Beijão. 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 Beijão.